Que tal aprender a preparar um delicioso bolo com milho de latinha? Vou te mostrar todo o passo a passo a seguir. Olá meus amores, estou de volta com mais um vídeo dessa vez para trazer esta delícia um bolo super fofinho de milho e que usa aquele milho de latinha que a gente tem em casa uma receita fácil, rápida e olha maravilhosa que você precisa conhecer mas antes de ir para a receita já deixa o seu joinha para ajudar na divulgação e para que mais pessoas conheçam a delícia e se você não é inscrito aqui no canal eu te convido a se inscrever tem um botãozinho vermelho aqui embaixo escrito inscrever se você clica nele que você vai ser inscrito no canal ao lado tem um sininho, você ativa esse sininho toda vez que eu postar um vídeo novo, uma receita nova você vai ser um dos primeiros a receber esse conteúdo então agora papel e caneta na mão e vamos para essa delícia então meus amores vamos começar o nosso bolo de milho aqui eu tenho um sachê de milho mas pode ser o milho de lata e quando eu compro eu compro esse aqui para facilitar pelo menos na hora de abrir não precisar usar abridor então eu compro desse mas pode ser o tradicional mesmo então deixa eu usar uma lata de milho ou uma lata ou uma caixinha de leite condensado pode ser de qualquer marca que você tenha em casa que você esteja acostumado a usar não importa a marca o importante é que seja leite condensado vamos acrescentar 4 ovos um aqui a gente estourou mas temos 4 ovos inteiros uma colher de sopa de manteiga pode ser manteiga ou margarina um pacotinho de 100 gramas de coco ralado de preferência sem açúcar e vamos acrescentar uma colher de sopa de fermento em pó a gente já usa a tampinha aqui ó para medir colocamos tudo no liquidificador e agora bora bater vou bater separado aqui para não fazer barulho e já volto para a gente continuar a nossa receita então meus amores liquidifiquei super bem essa mistura eu peguei aqui uma forma coloquei meu papel que nada gruda porque eu não posso untar a forma se eu pudesse eu passaria manteiga e farinha farinha de trigo mas como minha mãe é intolerante a farinha de trigo ao glúten né então eu coloco esse papel que nada gruda para não ter perigo de grudar e aí a gente despeja essa massa super bonita aqui e vamos levar para o forno pré-aquecido a 180 graus aproximadamente 30 minutos pode ser que no seu forno fique um pouco mais ou um pouco menos cada um conhece seu forno aí em casa então eu vou levar aqui para o meu e volto e falo direitinho quanto tempo ficou aqui então meus amores nosso bolo ficou pronto aqui ó assei por cerca de 40 minutos no meu forno então tá ainda tá um pouquinho morno mas olha isso olha agora a gente vai cortar os pedaços tá eu gosto de cortar assim com espátula mas você pode cortar aí com uma faquinha normal olha que bolo mais bonito fofinho tá super cheiroso super delicioso e sai os pedaços fáceis olha isso eu vou pôr aqui para a gente servir ainda tá quente mas olha isso olha essa textura maravilhoso ó aquele bolinho para você tomar com café aquele bolinho assim sai quentinho na hora olha que maravilha então tá prontíssimo aqui e agora vai chegar aquele melhor momento que é provar essa delícia então meus amores tá fofinho tá super cheiroso ainda tá quentinho mas vamos provar essa delícia gente fica molhadinho fofinho muito bom é uma daquelas receitas que você precisa anotar porque vale super a pena que é uma delícia então é isso meus amores eu espero que vocês tenham gostado se você gostou deixe seu joinha se você não é inscrito aqui no canal se inscreva um beijo e até o próximo vídeo e eu vou continuar me delicendo com o meu bolo de milho a gente vai fazer essa delícia para cá que é o próximo vídeo e um minuto que é um minuto